O CLUD é um clube de saúde 360 graus, Fábio. A nossa ideia é cuidar da saúde física, emocional, de toda a família. Então, a Health Tech tem todas as iniciativas de saúde para você cuidar da sua saúde. Então, a gente tem telemedicina, a gente tem consultas presenciais por todo o Brasil, a gente tem lá cirurgias com desconto, exames com desconto, tem todo o procedimento médico que existe e a gente tem no clube com desconto. Essa é uma frente. Depois, a gente tem o Nutrifit, que é um programa de nutrição e fitness, que tem nutricionistas, tem personal trainer, tem tudo para que a pessoa possa cuidar da sua alimentação de forma adequada e dos seus exercícios físicos sem sair de casa, ela consegue cuidar da saúde dela. A gente tem o Help, que é um programa de saúde emocional incrível, que nele tem psicólogos, assistente social. Então, tem chat para você falar com o psicólogo a hora que você precisar. Você faz terapia online por R$35,00 com as psicólogas do Clude. Então, essa é mais uma iniciativa. E para empacotar, tem o monitoramento que é incrível. A gente tem um programa de monitoramento para todas as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade. todo esse pacote com inteligência artificial por trás para ajudar as pessoas a cuidar da saúde delas de maneira simplificada. Então, a pessoa consegue fazer uma consulta sem sair de casa, ela consegue ter um receituário médico na casa dela. Com esse receituário médico, ela consegue comprar medicamento com desconto através do Clude, de até 80% em mais de 26 mil farmácias faladas pelo Brasil. Ela consegue fazer exame numa rede que a gente tem aqui super barato. Então, eu tenho exame aqui hoje a partir de R$8,00. Então, a gente juntou tudo que existia de tecnologia possível dentro de um produto para possibilitar que quem não pode ter um plano de saúde tivesse um produto que fosse uma alternativa completa. E aí, o que nós fizemos? Nós agregamos toda a parte de saúde emocional, de nutrição, para que ela possa viver mais e melhor. E aí, você falou do shopping, que é o produto que está dentro dessa coisa toda. Porque qual é o conceito aqui? É que a pessoa consiga cuidar da saúde dela de maneira preventiva e preditiva e que ela consiga economizar em tudo que ela faz no dia a dia dela para ela poder ter dinheiro para cuidar da saúde dela. Então, no final, por isso que é esse cuidado 360 graus. Por isso, o shopping com desconto em mais de 4 mil restaurantes, lojas, supermercado, tudo que a pessoa vai precisar comprar, ela tem desconto. Qual é a ideia? Ela economiza com tudo que ela faz na vida dela e pode cuidar da saúde dela melhor. Esse é o conceito do CLUD. É que as pessoas consigam, dessa maneira, cuidar da saúde delas sem ter que ter o plano de saúde, uma vez que mais de 170 milhões de brasileiros não têm um plano de saúde hoje. Então, essa é a ideia conceitual. E aí Obrigado.